Fala pessoal, quem fala é o Alessi e hoje a gente vai reagir a um vídeo daquele, gente, que eu já gravei pra vocês. Vamos lá, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Ih, deu errado. Tudo de novo. E ative o sininho de notificações. Meu Deus. Hum. Coup, coup. Uuuuuh. Meu Deus. Meu Deus. Pô! Oh! Desculpa por esses gritos. Meu pai tem que trama aqui para o meu irmão. Agora é para aqui de hoje. E aí, você está indo a dar, bebê. Perfeito. Uou! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 3, 3, 4 O que é isso? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Choose your destiny! Flawless victory! Oof! Oh! Oof! 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 Can you do this!? Oof! 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 O que é isso? 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 O que é isso?